Oi gente, tudo bom? Olha quem eu trouxe hoje! Pra pagar mico de novo, né? É o que tá tendo. Segunda-feira, gente. Segunda-feira é dia do quê? Do quê? Unhas decoradas, isso mesmo. E o que o Thiago tá fazendo aqui? Pagando mico. Hoje é com ele, gente. Ele que vai fazer as unhas decoradas de hoje. Se liga na presão, hein? Ele vai, na verdade, testar as unhas do Instagram. Vamos ver como que ele vai sair. Ele vai fazer aqui nos meus dedinhos. Vai ser a realidade, né? É o que todo mundo que tá vendo aí faz quando tenta reproduzir as unhas. Ele vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer. Não, vai dar tudo certo. Vamos ver como que o Thiago vai se sair. Vem com a gente. Comecei de leve, tá? Bem fácil. Ups, cagado. Eu preciso pintar até a unha de baixo? Até a unha de baixo, até a unha, né? É. Tá, faz várias bolinhas. Então, quatro bolinhas na primeira, cinco na segunda, seis na terceira. Agora pode escolher os esmaltes. Pode mudar as cores também. Vou fazer igual tá ali, pá. Todo mundo vê que eu manjo. Esse aqui parece... Isso aqui é o que cor? O cinto é mais escuro. E daí eu preciso de um roxo. Esse roxo, isso aqui é roxo? Nossa, eu não vou passar isso aqui, amor. Eu vou cagar todo o teu dedo. Tá bom assim? Aham, tira os excessos com aquele palitinho lá. É só o excesso, né? Como é que tira o excesso? Passa o redor. Ih, caralho. Meu Deus, tá... Toda vez que você passa lá? Aham, quer que eu segure? Deu, né? Desse lado aqui deu, né? Não precisa ficar perfeito. Tem que ficar perfeito sim, porque é um trabalho perfeito aqui, né? Tá ali que eu caguei agora. Eu faço como? Passa de novo. Tá cagando tudo aqui, ó. Na ponta. Tá bom, tá bom. Vai ficar tudo... Meu Deus, cara. Que desastre. Olha ali, não fica. Quer limpar os excessos ali? Vai ficar um novo dano. Ué, mas eu perguntei essa parada sinistra que eu tô fazendo aqui, ó. Olha, tá uma maravilha aqui, ó. Levanta esse dedinho aqui. Eu tenho que contar com a dificuldade ainda. Você tem que tá me ajudando. Deu? Uhum. Agora pode fazer as bolinhas. É só pegar uma bolinha? É, mas daí pode pegar mais esmalte. Pega lá do fundo e não tira o excesso. Isso. Iu, vai cagar tudo. Não vai. Tá rindo já, por quê? Quantas bolas tem que fazer que eu não lembro? Amor, não sei. Ah, eu entendi porque tu tava rindo agora. Para que tá bonitinha ainda. Vou consertar essa bolinha aqui, ó. Aquela do canto ali. Eita, caralho. Cagou tudo de vez agora. E agora? Como que eu tiro isso aqui? Deixa eu limpar aqui. O próximo foi o branco. Eita. Tremi bem na hora. Calma, que vai dar tudo certo no final. Olha o tremendo. Parece que eu tenho Parkinson. O que tu vai fazer? Já tá bonito. Vou consertar aquela lá. Eita, caralho. Caralho, agora que caguei. Tava tão bonitinho, né? Nem peguei. Tá? De longe, parece que tá bonito. Tô, meu, tô ficando muito bom já nessa arte de pingar aqui, ó. Agora, eu começo do começo ou da ponta? Eita. Eu represento vocês todos aí que tentam e não conseguem, pra ficar tranquilo. Dá pra uma mendiga usar já. E acho que eu peguei muito. Não tem como devolver? É que era na descida da unha e tava sem frio. Sem frio. Agora, vamos lá, pra última. E aí, gente? Tá aprovado? É só assim? Aham. Tem mais alguma coisa? Tem que passar aquele negócio? É, o extra brilho aqui. Como é que eu passo isso? Eu vou pagar tudo. Agora, desse lado. Segundo modelo, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso aqui? É super fácil. Não, eu vou fazer como tá lá, mostrando ali, pra ver que a parada é real mesmo. Precisamos escolher os esmaltes, né? Tá calma nessa hora. Tem que passar outra? É, espera secar um pouquinho. É isso? Uhum. Uhum. Agora, já acertei na quantidade de esmaltes, ó. Ah, deu, né? Tem mais mão ainda de esmalte? Não, pode deixar assim. Acabar logo, né? Pra acabar com essa agonia. Faz assim, ó. Tu encosta, roda pra pegar bastante. Encosta e roda. Nossa, pegou muito aqui mesmo. Cuidado, eu vou afogar tua unha com isso tudo aqui. Tá ficando uma bosta. Para de mexer aí, tá me atrapalhando. Agora sim. É pra fazer uma bolinha ou é pra fazer um... Como tava no vídeo. Fazer vários tamanhos diferentes, porque a minha onça, ela é torta. Eita, tô cagando a parada de baixo. Deu, vou tentar consertar, fica aumentando. Deu, né? Tu que sabe. Deu. Vai ficar bem... Bem o quê? Pode ir já, né? Uhum. Calma, tá mexendo o dedo aí também. Tô tentando te facilitar. Que mais jeito de fazer as unhas é que sou eu, dá licença. Desculpa aí. Tá ficando uma bosta, né? É que você fez os verdinhos muito perto um do outro. Eita. Tô com fome. Não vai enganar nada, peidou mesmo. Ai, amor. É, esse não ficou tão bonitinho. Tá meio amontoado, né? Daí, tipo, aqui assim tem cinco amontoados, daí pra cá não tem nada. Ah, para, é, porque eu tenho que arrumar aqui, ó. Eu vi que ela fez isso no vídeo. Fazer uma aqui assim. Deu uma ajeitadinha, né? Vamos pro próximo. Como que eu vou fazer isso aqui? Olha! É fácil. Eu pareço um motorista bêbado passando isso aqui, que eu tento ir reto e eles sempre ficam um zigue-zague. Eu também. Por isso é que falar para ver Game of Thrones depois, né? Porque tu sabe que ia ser foda aqui. Agora é o roxo escuro já? Uhum. Não ria, que você está me atrapalhando. Eita, meu cupcake que está subindo. Deixa... Ah, vamos nós. Que coisa linda. Tá bom. Não, vou fazer mais um aqui, ó. Agora vamos ver a hora da verdade. Eu achei engraçado que tu nem assistiu só duas vezes o vídeo. Sou autodidata, né? É a parte séria da parada, ó. Faz um aqui. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Eita. Dá um desenho mais bonitinho para esse meu cupcake ali, para você deixar ele mais quadradinho aqui, ó. Tá ficando um monte de fio aqui, ó. E o que que é isso? É Gismote, tá velho. É, muita tensão isso. Fica o tempo inteiro. Como? Tá, agora é o vermelho, né? Uhum. Fazer a ponta da cereja. Um cerejão aqui, ó. Pingar de novo, né? Para ficar escurinha, né? Meu cara, que cereja linda. Amor, você já pode ser manicuro. Vou largar o jiu-jitsu. Vou virar de fazer unha. Vou virar de fazer unha. Ó, tô tremendo muito, cara. Ai, cara, é diminuído esse gato. Você me desafiou, né, cara? Me desafiou e eu levo para o pessoal. Agora eu preciso fazer os rabiscos coloridos, né? Brincado. Eu fico falando que eu... Tem que ser com isso aqui? Pode ser com esse aqui também. Ah, eu não vi que tinha isso. Se eu soubesse desse aqui, ia ter ficado tudo melhor. Ah, tá bom. Qual que é esse, amor? Esse o quê? Pincel. Zero, zero, zero. Certinho. Cagou com tudo. Mano, você falou que eu usava o pincel errado. Esse aqui é que caga tudo, ó. Eu vou fazer com esse aqui que, meu, tava perfeito antes. Com esse aqui eu vou fazer muito bem, ó. Ó aí. Você que... Meu, cara, que esvejosa. Meu, cara, fez estragar o meu cupcake. Meu Deus, cara, que obra de arte. Devia ter um espaço aí embaixo pra eu assinar. Meu Deus, cara. Só a John, a Johnzinha, eu fico cagada. Ao invés de a Johnzinha, devia botar uma bostinha ali em cima. Próximo modelo. Não é tão difícil. Veremos. Tem que criar esse efeito degradê bem bonitinho. Eu escolhi unhas mais fáceis porque é o primeiro vídeo que ele tá gravando assim. Eu não sabia se ele ia se sair bem. Mas como eu tô vendo que tá sendo fichinha, eu acho que tem que ter um próximo com umas unhas assim mais difíceis, sabe? Umas unhas nível hard. Vamos lá. Meu polvo e minha polva. Preciso, acho que do coisa ali, né? Que coisa? Com água oxigenada aqui, né? Nossa, como que é? Não, é acetona. Água oxigenada. Preciso arrumar aquele canto ali, né? Ih, tá bosta. Tá esmagando meu dedinho. É que tu fica mexendo. Para de mexer. Eu queria que eu trouxe ele mais pra cá só. Tá, agora eu tenho que usar essa esponjinha aqui que eu tô ligado, sabe? Vamos lá. É assim mesmo? Uhum. Essa câmera ali já tá gravando a tua reação, não é a minha cara. Mas tá gravando a minha reação? Não, te pega de lado. Ai, Deus, tá vindo um negocinho aqui. É porque daí é pra ficar mais fininho, né? Agora, minha gente, vocês vão ver o que que é um degrado desse ministro. Eita, caralho. Eita, caralho. Como eu vou fazer isso aqui? Assim, né? Porque o amarelo não tá pegando. É porque você deu o negócio errado pra mim. Que negócio errado? É porque o amarelo... Eita, que eu fui pra cima e pra baixo. Só tá dando o verde e o roxo aí. De quatro cores, tá pegando duas. Tô colocando muito esmalte, amor. Amor, eu não tenho noção dessas coisas. Que garoto esperto. Mejo muito, né, cara? Agora eu preciso achar mais o amarelo lá. Agora eu pego o amarelo. Tem que passar de novo? É, mas eu acho melhor você limpar um pouco. Tá colaborando. Mas você pode consertar fazendo mais... Olha, amor! Ai, ai. Que droga. Não, assim vai sujar. O amarelo não tá pegando. Também ele é lá na ponta, ó. O que? Amorzinho, você se saiu tão bem. Cuidado. Tá bom assim? Tá ótimo. Agora eu passo a estrave aí. Uhum. Charco. De estrave ali. É pra ficar bem brilhosa. Meu trabalho, minha obra de arte. E aí, gente. O que vocês acharam das unhas feitas pelo Thiago? Hum? Eu me surpreendi muito. Mas muito mesmo. Olha essa do cupcake, gente. Ficou perfeito. Ele, ó. No vídeo, testando coisas de garotas, ele fez um delineado gatinho, tá? E agora ele tá fazendo unhas decoradas. Amor, acho que você foi mulher em outra vida. Gente, papo sério. Eu me surpreendi muito, 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 muito com o Thiago. Ele fez as unhas muito lindas. Amor. Arrasou. Arrasou, viado. Arrasou, amiga. Sô louca. Sério, eu acho que esse vídeo merece muitos likes. E eu acho que tem que ter uma volta do Thiago testando unhas, assim, um nível hard, sabe? Porque acho que essas unhas foram muito fáceis pra ele. Gente, cliquem muito no gostei, tá? Pra gente, que é super importante. Não esqueçam de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo ou aqui embaixo. Tá com soninho? Trabalhei muito fazendo unhas. Então é isso, gente. Um beijão enorme. Obrigada, amor. De nada. Tchau. Tchau.